Bela Fernandes, a Filipa de As Aventuras de Poliana. Será que você conhece a atriz por trás da personagem de As Aventuras de Poliana? Quantos anos ela tem? Se ela tá namorando com alguém? Quais são os seus gostos? Os seus costumes? E muito mais! Fica ligado porque no nosso vídeo de hoje do TeleRuve, eu vou te revelar um total de 18 coisas que você não sabia, somente até hoje, sobre Bela Fernandes. A nossa emblemática Filipa Pessoa. Então, não desgruda daí depois da vinheta. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se você estiver assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Poliana Moça. Galera, começamos aqui revelando na nossa 18ª colocação que atualmente a Bela Fernandes se encontra com 18 aninhos de idade recém saídos do forno. Isso porque, pessoal, a atriz nasceu no dia 10 de agosto de 2004, ou seja, ela fez aniversário há poucas semanas atrás e agora se encontra com 18 aninhos de idade, já podendo responder por si resumidamente. Em 17º, seguimos aqui com a revelação de que ela é paulista. Isso porque, pessoal, ela nasceu em Campinas, São Paulo. Ou seja, logo assim, quem nasce em Campinas, São Paulo, é paulista. Meu Deus do céu, né? Que burro dá zero para ele. Em 16º, agora a gente segue aqui com o fato de que a Bela Fernandes conta com duas irmãs mais novas por parte de mãe, conforme vocês podem ver aí na tela de vocês algumas imagens dela com a sua mãe e com as suas duas irmãzinhas mais novas. E em 15º, pessoal, do lema Beba Água porque faz bem à saúde, o fato revelado sobre ela é que a sua bebida favorita é água. Isso mesmo, sem inventar, né? E muito, como é que se diz? Simplicista, a bebida favorita da Bela é a água. E Nananina não, não somente atriz. O 14º segredo da Bela Fernandes é que, além de atriz, ela é cantora, modelo e youtuber. Ou seja, ela não se limita somente a ser atriz artisticamente falando. E o segredo 13º da Bela Fernandes são as suas séries favoritas, que são as séries La Casa de Papel e Sexy Education. Em 12º, já sobre o filme favorito dela, pessoal, o filme favorito da Bela Fernandes é o filme Haskell Musical e o filme Crepúsculo. Ela tem em questão esses dois filmes favoritos aí no seu hall de filmes favoritos. E o 11º segredo, que eu nem sei se a gente pode colocar como um segredo, porque quem segue a Bela Fernandes é impossível não saber disso aqui, pessoal. É o fato de que ela é muito fã do Justin Bieber. Isso mesmo, galera. E ela sempre fala sobre isso em todas as entrevistas que ela faz parte. Então, eu nem sei se é muito bem que um segredo, mas eu coloquei aqui, né, pra deixar registrado. E em 10º, pessoal, temos agora a revelação de que a Bela Fernandes não tem medinho nenhum de filme de terror. Isso porque ela ama assistir filme de terror. Isso mesmo, meus amigos e minhas amigas. E outra coisa muito interessante sobre a Bela Fernandes, e que vai deixar todo mundo assim de boca aberta, igual como eu, pessoal, é que a comida favorita dela é tomate. Isso mesmo, acreditem se quiser. E ela até chegou a dizer que, por ela, ela coloca até tomate na sobremesa. Às vezes, que não pode faltar tomate no seu prato em questão. Ou seja, tá aí uma coisa que, pela primeira vez, eu vejo alguém declarando publicamente. Tomate. Tomate é legal, mas... Comida favorita? Tomate? Meu Deus do céu. Agora eu fiquei assim de boca aberta. Realmente, confesso pra vocês. E em oitavo, agora, pessoal, dando andamento, a gente tem aqui pra revelar pra vocês, né, o fato de que história e fiências são as matérias escolares favoritas da Bela Fernandes. E em sétimo, agora, pessoal, a gente tem revelado que as cores favoritas da Bela Fernandes são o azul, essa cor que eu tô usando aqui, e o preto em questão. Então, a gente pode esperar muito ver a Bela Fernandes usando preto e azul aí, porque essas são as cores favoritas dela. E em sexto, pra você que se questiona se a Bela Fernandes é parecida ou se a Bela Fernandes não é parecida com a Filipa Pessoa de As Aventuras de Poliana, pessoal, a gente tem aqui o fato de que não. Pelo menos, ela declara não ser parecida com a Filipa Pessoa. Abre aspas, eu não tenho nada a ver com a Filipa. Acho que nós somos muito opostas. O que eu teria mais parecido é a personalidade. A Filipa é uma pessoa de personalidade forte. Eu também sou bastante. Outra questão é das redes sociais, que a Filipa está sempre falando com os seguidores dela. Eu confesso que eu sou bem vifiadinha. Estou sempre no Instagram. Fecha aspas. Ou seja, personalidade forte. Não mexam com Bela Fernandes. O quinto fato agora sobre a vida amorosa dela é que ela não está na pista coisíssima nenhuma. Bela Fernandes atualmente está namorando com o youtuber Joãozinho. Conforme vocês podem ver aí algumas fotos românticas e apaixonadas dela com o seu atual namorado. Em quarto, seguindo agora, pessoal, a gente prossegue com o fato de que o estilo favorito da Bela Fernandes são todos. Isso porque ela se considera uma pessoa eclética, porque ela diz que gosta de todos os estilos musicais em questão. Em terceiro, já a sua rede social favorita, pessoal, é o TikTok. E segundo, pessoal, suas melhores amigas, as suas confidentes são a Alanis Santos e a Tabi, conforme vocês podem ver aí algumas fotos dela com as suas melhores amigas. E em primeiraço lugar, pessoal, a gente tem aqui o fato de que ela tem o sonho, o desejo de fazer faculdade de cinema, por mais que o seu primeiro sonho é ser uma cantora e uma atriz de sucesso. Mas ela também quer chegar um dia e poder dirigir algum filme, alguma novela, alguma produção. Abre aspas, eu pretendo sim seguir a carreira de atriz. Eu falo que se eu não estiver na frente das câmeras, eu quero estar atrás. Quero fazer faculdade de cinema para aprender a dirigir, roteirizar para gravar, para ser qualquer coisa que esteja envolvida na área artística. Mas é claro que primeiramente meu sonho é ser atriz e cantora. É a minha primeira opção. Fecha aspas. Ou seja, ela pretende se expandir mais e mais no mundo artisticamente. E agora, somente para você que ficou até o final do vídeo, eu tenho o segredo bônus. E você pode estar se perguntando o porquê a Bela Fernandes mudou tanto o rosto dela. Porque teve uma mudança de certa fase da vida dela, de as aventuras de Poliana, para agora quando ela está com 18 aninhos de idade. Galera, o que aconteceu foi o seguinte, é que a Bela Fernandes fez rinoplastia aos seus 16 anos de idade e por causa disso mudou um pouco da sua aparência conforme vocês podem ver em um paralelo que eu deixo na tela comparativo entre as duas antes e depois dela. Ou seja, por causa disso a gente vê algumas mudanças um pouco fortes na sua aparência que vão além das mudanças de idade. E bom, meus amigos e minhas amigas, essas foram um total de 18 coisas e mais um bônus reveladas para vocês hoje aqui com exclusividade no TeleRuve que você não sabia sobre a Bela Fernandes. A nossa emblemática Filipa Pessoa de As Aventuras de Poliana. E se você gostou de saber dessas curiosidades, dessas revelações sobre a atriz, eu já vou te pedindo para que não deixe de deixar o seu like, para que não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.